Música Uma cangade de madeira Deus foi carregando A canga no velho Cabe seu pai A canga no meu destino Eu carrego a vida E a vida carrega As dores que o mundo tem As dores vendem Os sonhos espelhados Caixadas esforagadas Em mim que morro Por onde eu vou Chega o carro de amor Que seito Até que a canga Do tempo de galejão Todos temos Nossa canga Mas nós não temos Puxando a tensa Da carga da solidão Até que o caro da vida Um dia para Uma armação Sem saída De coração Cangar de madeira Forte foi se gastando Pelas estradas Partida Desse Segundo A canga Do meu destino É bem mais Cura Porque foi feita Por muitas Partidas De morrer Cora Que só De amor De caro Pelos Barragão Recordação Se perderam Noitário Cura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL